Salve galera, beleza? Olha a Ducato do Mano Rodrigo, já passou aqui, já fez a máscara negra, já fez o milha e agora, o milha não, fez a grade, agora nós vamos fazer a atualização do milha dele. Ele já tinha instalado o milha tradicional, quebrou nas viagens, aí pegou pedrinha, alguma coisa. Nós vamos colocar os milhas projetores e vocês vão ver o resultado, como é que vai ficar aí essa nave. Tá aí o antes, daqui a pouco tem o depois. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, bora, vamos fazer a arte acontecer. E tá feito galera, olha aí que sinistra que ficou. Ó, bonitona, farol de milha agora funcionando, alinhadinho. Ó, os dois brilham na mesma linha de corte, ó. Ó, tá na luz amarela. Ah, é por enquanto. Depois nós vamos colocar as BCL aí. Não tinha H11 aqui, mas chegando, já vamos colocar ali, vai dar uma passadinha aqui, vamos colocar as brancona aí, LED top, estralando aí na estrada. Fala aí, mano Rodrigo! Top, né? Ficou bom? Não, não. Aquele serviço top, né? Tamo junto, gostou? Top. Tá aí, ó, mais um projetinho da hora. Aí, ó, viu a vanzona dele na estrada aí, dá umas piscadas abozinadas, pra ele saber que foi visto e reconhecido. É nóis, tamo junto. Deixa o like no vídeo, comenta, curte, compartilha. É nóis. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.